E... um, dois, três e... Oi, pessoal! Eu vou fazer o de slime. De slime de novo, Sara? Sim! É, galera, só que hoje a gente vai fazer um quilo de slime. Será que vai dar certo? Sim! Oi! Pai, eu vou misturar e eu vou colocar as cores. Eu vou ficar misturando e Sara vai colocar as cores e os ingredientes. Temos aqui a cor azul, verde, amarelo, glitter. E também temos um prata para dar aquele brilho, né, Sara? Tudo glitter e também tem algumas cores sem ser limpo. Mas também verde, azul e amarelo, né, Sara? E no final a gente vai fazer uma bolha gigante. E se der certo a gente vai colocar Sara dentro da bolha. Então assiste esse vídeo até o final. Mas antes... Dê o like! Dê o like! Dê o like! E se inscreve no canal! Se inscreve! Se inscreve! Então vamos lá! Vamos começar com um quilo de cola! Assistente, por favor, bote a cola para eu começar a mexer. Tá bom, filhão! Gente, aqui eu tô segurando. Uau! Tem um fosso! Tem muita cola, galera. Esse slime vai ficar grandão. Acabou? Eu acho que acabou. Peraí, tiraí. Gente, colocamos aqui na vasilha um quilo de cola. Veja aí. Agora mistura. Ah, vamos misturar. Olha o cheiro de cola. Forte, né? Ai, cheiroso. Não, cheiroso não. Tu acha? Eu acho. E aí, galera? O que a gente bota agora? A espuma? Não. Quer botar as cores? Sim. Então vamos começar com a cor azul, né, Sara? Sim. Colocando a cor azul. Olha! Tá começando a cola branca ficar azul, né, Sara? Sim. Ah, eu tô conseguindo colocar a cola. Olha que linda, galera! Ficou completamente azul. Volta a outra, Sara. Parece cocô Cocô azul Gente, tá bem azul Minha filha tava cheia Um gostei Brilho Gente, é muita cola Na verdade tem mais de um quilo de cola Porque a gente tá colocando essas outras colas Né, Sara? Então aqui vai dar um slime gigantão Será que isso vai dar certo, galera? Assiste esse vídeo até o final Não sei se a Sara Eu consegui Eu consegui O que é que você acha, Sara? De você apertar De você mexer e eu apertar Sara, Sara tá sem força, galera Então ela vai ficar mexendo E eu vou ficar colocando Eu já coloquei o azul, né? Ai, meu neném Vai, Sara, mexe Mexe, mexe com as mãos Mexe, mexe com as mãos Mexe, mexe com os pés Gente, olha Ele tá brilhando bastante Porque tem bastante glitter Olha o verde Que bom vai ficar, Sara? Não sei Mexe aí pra gente ver Mexe, machucou as mãos Verde com azul fica... Eu esqueci Vai ficar uma cor aí Vou botar mais verde Não sei qual você acha Mexe aí, Sara Bastante glitter Essa amoeba vai ficar top Eu acho que vai dar a cor doido Eu não acho Não sei Tá ficando azul ainda Ai Mas eu quero azul mesmo Tá muito lindo Cor da fronze Opa, tá começando a misturar E alguma coisa E agora colocando amarelo Eu acho que vai ficar mais verde ainda Olha que lindo esse, galera Olha esse Que legal, Sara Olha que lindo É... Dourado, né? Vamos lá Vem ver de perto, galera Olha, parece ouro, cara Não sabe quem tá batendo? A Queen Bee Que é a doutora dourada Ah, isso tá batendo um moinho Mexe, Sorinha Mexe, mexe com a mão Mexe, machucou Tá estralando Já tá estralando A gente só colocou cola até agora Lá vai mais Lá vai mais Pelo que eu tô vendo O nosso slime vai ficar verdinho Já tá ficando verde Ah Vamos colocar agora mais amarelo As cores do Brasil Verde, amarelo, azul E colocamos o prato também, né? É, porque o prato mexe, né? Mexe, papai Mexe, 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 mexe Mexe, mexe, mexe Mexe, mexe, mexe Mexe, mexe Mexe, mexe, mexe Que lindo, Sara Tá ficando lindo Ah, vai mais amarelo Pronto, galera Acabou as cores E galera, pra completar Sara vai colocar Deixa eu abrir pra você Sara vai colocar O glitter prateado Só pra dar mais glitter ainda Em nosso slime lindo Bota aí, Sara Que eu mexo agora Um pouquinho Não tudo Bota bem espalhadinho Pra ficar lindo Bota tudo Pra que? Pra andar brilho, filha Sim, brilho Pronto, galera Colocamos bastante glitter No nosso slime Ai, tá muito lindo Olha, que lindo Tá bom Vamos colocar mais Tá bom Agora não vai dar certo mais, não Será? Será que não vai dar certo? O que eu vou fazer? Vamos mexer pra ver, né? O que eu vou fazer? Eu vou fazer isso Tá bom Vai sim Vai sim Eu acredito que vai dar certo Tá Vamos acreditar, Sara A gente tem que acreditar nos nossos sonhos Aqui Nem se preocupa Que daqui a pouco Você vai colocar as suas mãozinhas Assista até o final Pra ver a bolha de slime Tá bem grandona E também, Sara Dentro da bolha de slime Vamos lá Vamos mexendo E se inscrever no canal Você pode colocar 10 mil likes Será que esse vídeo tem 10 mil likes ali? Porque isso não é mais Mas vamos lá A gente acredita muito em vocês E vocês gostam muito da gente Então Dê um like Dê um like Já pensou a musiquinha Dê um like Como é que seria, Sara? Dê um like 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 Sim Não Chuba de glitter Chuba de glitter Ele tá muito duro Muito, muito duro mesmo Olha Isso, tô com a boinha Vem cá, produção Mostra daqui Olha a mulher que tá ficando Olha Gente, ele já tá largando Ai, tá gelado, hein Oi, Eloá Calma, Eloá Você vai aparecer pro filho Gente, a moeda Ela já tá querendo largar Tá vendo? Ah, tá gelado A moeda não Smite, slime Mas tá ainda bem grudento Né, Sara? Tem que mexer, Sara Parece um monstro Eita Olha, galera Tá sendo um monstro do slime Quero mais fazer agora Tá, galera Quando eu pego muito É só mexer Assim que ele vai começar A fazer umas Eita, não tá soltando, não Vamos colocar na mesa Vamos Olha, Eloá Eloá tá assistindo ali, galera Que lindo Só tenta me... Ai, tá muito brudento Deixa eu tentar lutar aqui Sai, slime Sai, slime Sai, slime Sai, slime Ai, gente Gente, o nosso slime Tá quase 5%, olha Mas ficou muito legal Foi, Sara? É, olha, Leon Olha, galera Ela tá fazendo barulhinho E ela também faz bolha Claro, né? Tenta fazer uma bolha, Sara É só esticar Deixar esticar Assim O slime mesmo estica Aí, ó Será que a gente consegue Fazer uma bolha Contigo dentro, Sara? Ah, eu vou um pouquinho Hoje Galera Agora a gente vai tentar Fazer uma bolha gigante De slime Com Sara embaixo Será que a gente vai conseguir? Dê muito like nesse vídeo, tá? Que a gente faz mais vídeos de slime Vamos tentar Abaixo da caixa minha Faz Um, dois, três E lá vai Um, dois, três E já E já Olha a cabeça dela Tá cheia de slime Vai, gente Eu quero ver se vocês conseguem Ai, que sensação Aaaaaaah Aaaaaah Uuuh Uuuh Pensaaaah Pensaaaaah Pensaaaah Pensaaaaah Então vamos fazer a última boia pra lanchar, né amor? É. Vamos lá, Zara? Se encolhe aí. Vamos tentar fazer uma bem legal, amor. A melhor de todas. 2. E é gratona. Tá rasgando, vamos tentar de novo. Sim, corte demais pra com a pena. O que a gente tá fazendo? Vai. E... 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Viva na bolha! Então, galera, se vocês gostaram desse vídeo e querem ver mais vídeos de slime... Dê o like! 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 E se inscreve no canal! Se inscreve! Se inscreve! Se inscreve! Vamos se cobrir com o slime! Não, não! Que massa! Tchau! 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho